Então família, deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha e vamos para mais um vídeo, né? O vídeo, os vídeos na verdade do Egenor e a capivara filó viralizaram aí no TikTok Os dois são muito famosos, uma amizade muito linda, né? Entre o Egenor e a capivara filó, aquele resgatou que cria ela desde pequenininha, né? Mas nos últimos dias a internet foi surpreendida porque o Ibama decidiu tomar a capivara do Egenor e ainda mudá-lo, mano, né? O cara que cria com todo carinho um animal, vive ali no habitat dela, né? E ele foi lá, teve que cumprir aí a decisão do Ibama e devolver a capivara E isso revoltou a internet, né? Muitos internautas aí muito bravos com o Ibama, né? E hoje saiu a notícia de que a capivara filó vai ser solta, vai votar para o Egenor Milhares de pessoas comemoraram aí essa decisão da justiça Que determina a soltura da filó, né? Que o Ibama devolva a capivara para o Egenor, né? Para que eles possam voltar aí para casa O cara ficou muito triste, né? Cria o animal ali desde pequeno, tem todo o cuidado com a filó, né? E outros animais que ele cria É uma amizade muito linda dos dois Eles têm milhões de seguidores aí nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, né? Então isso aí acabou chamando a atenção do Ibama Que eu acho que não entendia o caso, né? Preferiram aí tomar a filó e multar o cara Mas agora ele conseguiu uma decisão na justiça, né? Da soltura da filó Eles vão voltar agora para a sua casa, né? Estou muito feliz com essa notícia Tenho certeza que você que está acompanhando esse caso também está Esse foi o vídeo, valeu! Tchau!